Boa noite a todos vocês, Moadim Lesim Chá Chag Sameach. Em semanas normais e comuns de dias úteis, nós abrimos e iniciamos a semana logo após o Shabbat, desejando Shavua Tov, uma boa semana. Mas essa semana que nos encontramos absolutamente não é uma semana comum e normal, é uma semana com dias extraordinários, com dias alegres e felizes, com dias festivos e de celebração. Então, como nós estamos ainda no meio da festa de Sukkot, que é o período de alegria máxima que a Torá nos prescreve, Isman Simchateinu, a Torá enfatiza sobre a festa de Sukkot, de Samachta Bechagecha, alegre-se na tua festa, nessa festa de Aitach Sameach, esteja absolutamente alegre, totalmente feliz e conforme explicam os nossos mestres racílicos, assim trazidos nos livros místicos, que nessa semana de Sukkot, que estamos chegando ao fim dela, da festa de Sukkot, nós atraímos e desencadeamos alegria para a nossa vida durante o ano todo, todo o ano judaico que se iniciou três semanas atrás. Então, esse é um período muito especial e, por isso, como nós estamos ainda nos dias intermediários de Sukkot, se costuma desejar Moadim de Simchá, que as festas venham para nós, as datas festivas trazendo alegria para todos nós, o Hak Sameach, e nós estamos na reta final, chegando na reta final de uma extensa maratona judaica espiritual e aqueles que têm nos acompanhado com esse projeto de Akhel virtual, esse projeto que nós iniciamos de promover encontros virtuais, de congregação, de união, em datas especiais, em torno dos valores judaicos, fortalecendo nossos sentimentos judaicos, nosso amor, reverência a Deus, etc., conforme prescrito na Torá, como o nosso Rebbe enfatiza a grande importância desse ano. Então, quem se lembra ainda, me parece que nós iniciamos essas séries de encontros ainda, explicando o que era o Akhel antes do início desse ano, me parece que quatro semanas atrás nós estamos num mês muito intenso, intensivo, cheio e repleto de datas significativas e nós procuramos, antes de cada data, falar sobre a importância da data, explicar o seu significado, dizer qual o conteúdo dessa data de acordo com a Torá e procurar também se aprofundar no lado espiritual de cada uma dessas celebrações que nós temos, principalmente como isso é enfatizado nos livros místicos, conforme iluminado pela Hassidut, os ensinamentos profundos da Kabbalah, a Hassidut nos tornou acessível, acessíveis a nós. Então, assim como nós fizemos nas outras ocasiões, vamos procurar também fazer, hoje à noite, falar um pouco das próximas 72 horas que nós teremos, que são horas preciosas, horas valiosas, horas, não só dias, mas horas de conteúdo extraordinário com um potencial imenso, e por isso a gente compartilha esse conhecimento, essas informações, a gente procura compartilhar aquilo que nós lemos, estudamos nos livros, dando acesso a todos, permitindo que todo mundo também conheça essas informações preciosas para que cada um saiba aproveitar ao máximo, potencializar essas comemorações, essas datas especiais, extraindo delas o máximo possível. Então, nós temos agora três dias seguidos. Nós já estamos, hoje à noite, vivendo o último dos dias intermediários de Sukkot, da festa de Sukkot, o último dia do chamado Holamoed de Sukkot. E hoje à noite é um dia especial, hoje à noite, amanhã, o dia chamado e conhecido como Oxaná Rabá. Oxaná significa Deus, uma súplica que fazemos a Deus, Deus, por favor, nos salve, nos ajude, nos dê suporte, nos auxilie. E isso está relacionado com uma reza que fazemos desde o primeiro dia de Sukkot, nas sinagogas, ou quem reza em casa, etc. De manhã, depois da recitação do Halel, depois do Shacharit, nós temos um trecho dessas chamadas Roshanot, pedidos, súplicas, pedidos de ajuda, de intervenção divina, de salvação, etc. Daquilo que nós, onde pedimos, aquilo que nós precisamos em todas as áreas, no campo físico, saúde, no campo material, sustento, parnaçá, no campo de relacionamentos, de náhat, alegria, satisfação, familiar, etc. No campo espiritual. Então nós pedimos e evocamos todas as brachó, todas as bênçãos. E seguindo um costume, algo que acontecia no Beit HaMiknash, no templo sagrado, quando nessa época de Sukkot havia um ritual, quando se circundava, se dava uma volta em torno do misbeach, do altar, que ficava no centro do Beit HaMiknash, no centro do pátio externo do templo sagrado em Jerusalém. Hoje, por enquanto, ainda não temos o templo sagrado de pé. Então, em lembrança a isso, como hoje em dia as sinagogas são consideradas Mikdash Meat, os mini santuários, os pequenos santuários, que, por enquanto, substituem o Beit HaMiknash, o nosso templo. Então, em lembrança a isso também, durante toda a festividade de Sukkot, cada um dos dias, com exceção do Shabat, nós circundamos a mesa de leitura da Torá, que fica no centro da sinagoga, recitando essa prece. Nós temos uma prece para cada um dos dias de Sukkot de Oxanot, em ordem alfabética, em hebraico, pedindo, evocando bênçãos, ajuda, salvação divina, etc. Isso nós fazemos e fizemos durante cada um dos dias de Sukkot. O dia de hoje é chamado como Roshanar Abarabá, no hebraico, aramaico, significa grande, muito, em grande quantidade. Então, hoje é um dia de muitas salvações, de evocar de forma muito intensa e grande todo tipo de bênção divina, de ajuda, de auxílio, de intervenção, de salvação divina. Por isso, é chamado o dia, conhecido como Roshaná, Leroshia, no Halel, também, no Teilim, nos salmos, nós falamos Anashem, Roshianá, perdimos a Deus. Ná, em hebraico, é Lashon Bakashá, é um pedido, mais do que um pedido, talvez uma súplica, quando imploramos a Deus. Leroshia é auxílio, que Ele nos ajude, que Ele nos salve. Então, isso é o significado das Roshanot, pedidos de salvação, salvações divinas. Roshanar Abar é o momento, o dia, onde nós podemos pedir muita ajuda divina, muita intervenção divina positiva na nossa vida, ao nosso favor, muita salvação, auxílio de Deus, etc. Isso acontece nesse dia. Esse dia tem um significado especial, conforme trazido nos livros. Por mais que nós falamos que no Rosh Hashaná todos são inscritos, todas as pessoas meritórias, e com certeza aqui nós estamos falando de pessoas meritórias, merecedoras, que já mereceram ser inscritos no dia do julgamento em Rosh Hashaná, no livro da vida, para uma boa vida, com boa qualidade de vida, em todos os sentidos. Se ainda faltou consolidar esse processo, então nós temos os dez dias de Chuva culminando no Yom Kippur, e se fala que no Yom Kippur nós somos, de forma definitiva, carimbados e selados, no livro da vida, para uma boa vida, Lechaim, Tovim, Oxalão, uma vida boa, tranquila, com paz, paz de espírito, paz com os outros, paz no mundo, etc. Porém, nós continuamos rezando, como nós falamos durante os dias de Sukkot, como preparativo, como nós vamos falar adiante para algo que nós fazemos em Shemini Yatseret, quando começamos a evocar chuvas na nossa reza, e nisso nós seguimos o hemisfério norte, onde se encontra a Terra Santa de Israel, que o período de chuvas se inicia nessa época do ano lá. Então, como chuvas representam benção, irrigação da Terra, lavoura para uma boa safra, uma boa colheita, e mais ainda, conforme Nachmanides explica, que a palavra Geshem em hebraico, além de significar chuva, faz alusão também, como até o próprio sentido literal das chuvas, que vem de cima, chegando até a Terra, mas Geshem significa também Gashmiut, Gashmiut significa o físico e o material. Então, na verdade, nós estamos pedindo a Deus não somente chuvas em boa hora, na época certa, irrigando a Terra, produzindo frutos, etc., mas, mais do que isso, além disso, estamos pedindo a Deus todas as bênçãos físicas e materiais, de saúde, de cura, de prosperidade, independente do ramo que a pessoa trabalha, não necessariamente na agricultura, seja no comércio, na indústria, nos serviços, no que a pessoa faz, que isso seja coroado de êxito e que isso tenha muitas bênçãos, assim como as chuvas que caem dos céus. Então, tudo isso nós continuamos pedindo em Sukkot como um preparativo para a menção de chuvas que vamos iniciar, vamos fazer nas sinagogas, em todas as sinagogas, na segunda-feira de manhã, como preparando o terreno, preparando a pista para atrair e desencadear essas bênçãos. Então, esses pedidos são feitos, essas rezas de Oxanot, que no dia de hoje, Oxanar Abá, são feitas com muito mais ênfase e com muito mais intensidade. E se fala que o dia de hoje, assim, está escrito nos livros, não só nos livros místicos, na Kabbalah, etc., isso é trazido até no próprio Shulchan Aruch, até no nosso Código de Leis, que o dia de hoje é um dia, por mais que já fomos inscritos no Livro da Vida, já fomos selados e carimbados em Yom Kippur, rezamos em Sukkot, etc., hoje ainda pode se acrescentar, ainda é possível, como nós falamos, colocar mais alguma coisa nesse container de bênçãos para que deve nos acompanhar no ano todo. Então, hoje é o dia, se diz, mesmo que já está consagrado, já está sacramentado, já foi assinado e já foi carimbado, mas ainda dá para acrescentar um adendo, mais um bilhete junto com mais acréscimos de bênçãos. E, de fato, no Zohar Akadosh, na obra Mestra da Kabbalah, de Rabshimon Bar Yochai, se fala que no dia de hoje acontecem os pitkin tavim, os bilhetes bons. Alguns costumam até desejar, um para o outro, no dia de Oxanar Abá, pitkatavá, que você tenha um bilhete bom favorável. O que são esses bilhetinhos? Como nós falamos, por mais que já foi documentado um ano bom, próspero, saudável, exitoso, etc. Mas pode-se acrescentar mais um bilhetinho, com mais adendos, com algo mais. Dizem os livros místicos, isso pode acontecer, isso acontece no dia de hoje, Oxanar Abá. Hoje à noite, amanhã, por isso nós temos algumas rezas especiais, algumas cerimônias especiais na data de hoje. A data de hoje é uma data, portanto, muito significativa. Se alguém quer recorrer, sabe, mesmo que a gente esteja contente e satisfeito com aquilo que nos foi determinado nas nossas cotas de bênçãos, mas um pouco mais, ou muito mais, sempre é melhor, sempre é bem-vindo. E quem quer recorrer e pedir algo mais, então o dia é hoje. Se fala que hoje é Gmar Achotem, é quando termina de ser selado, quando termina de ser carimbado, etc., o nosso destino, as bênçãos que vamos merecer, que vamos obter no decorrer desse ano, isso acontece no dia de hoje, por isso vem a sua importância, por isso ele é chamado de Oxaná Rabá. É um dia de muita salvação, de muita ajuda divina, de muito auxílio, intervenção divina. Hoje à noite, muitos ficam até em vigília, alguns leem o quinto livro da Torá, o quinto livro do Pentateuco, o livro do Deuteronômio. Muitas sinagogas nós esperamos, mas isso é feito só depois da meia-noite, recitação do Terrilim. Nós costumamos recitar o livro de salmos inteiro, 150 salmos. Quem não puder fazer isso de noite, mas amanhã, durante o dia, dia de Oxaná Rabá, um dia especial, como nós falamos, ainda tem muita coisa em jogo, é um dia que ainda pode desencadear, e acrescentar e trazer mais e mais bênçãos. Então, nós aproveitamos esse dia para preencher com conteúdo positivo, elevado, e entre outras coisas, também, acrescentar na recitação de Teilim, que isso é algo, uma ferramenta, um instrumento espiritual de um alcance magnífico, a recitação dos salmos, com intenção, com devoção, atraindo todas as bênçãos. Amanhã, nas rezas, nas sinagogas, quando chega esse trecho de Oxanot, nós vamos também circundar a mesa de leitura da Torá, mas nós vamos fazer isso de uma forma especial e única. Nós retiramos da Arca Sagrada todos os Sefer Torás e colocamos na mesa de leitura. E nós vamos dar sete voltas, todo o público, juntos, segurando o Lulá Vietró, que amanhã é o último dia de proferir a bênção sobre essa mitzvah, aproveitar para fazer a bênção do Lulá Vietró, com as quatro espécies de vegetais, etc. Então, nós circundamos a Teivá, a Obimá, a mesa de leitura da Torá, por sete vezes, cada uma dessas vezes, recitando as preces de um dos dias que passou, em forma, em ordem alfabética, evocando todas as bênçãos, acrescentando a do sétimo dia, sétimo dia, a partir do primeiro de Sukkot. Amanhã seria, portanto, o sétimo dia de Sukkot, o Shonar Abá, e fazemos rezas e preces especiais. Essa volta, essas sete voltas em torno da Obimá, quem estudou um pouco os livros bíblicos, o livro de Oxua Josué, A Entrada e Conquista da Terra Prometida, então, isso lembra muito a conquista de Jericó, que lá nós temos também uma ordem divina de circundar a muralha da cidade. A cidade era uma fortaleza, cercada por uma alta muralha protegida, e cada um dos dias, durante sete dias, cada um dos dias, dar uma volta completa, assim fazia o exército de Israel em torno da muralha. E no sétimo dia, circundar sete vezes a muralha. E assim se conta que, no final, dessas sete voltas, as muralhas caíram e tombaram, e Jericó acabava sendo conquistada. Aqui também, de certa forma, existe uma simbologia, como nos dizendo, se ainda, por ventura, existam bloqueios ou impedimentos, muralhas que impeçam as bênçãos, a energia divina positiva de chegar até nós, no dia de Oxonara, o dia de grande ajuda divina, de grande intervenção, de grande auxílio, de grande salvação, nesse dia nós vamos romper todas as muralhas, nós vamos colocar abaixo todos os obstáculos e todos os impedimentos que talvez ainda pudessem interferir na concretização dessas bênçãos, e nós vamos deixar o terreno pronto e preparado para captar todas as bênçãos divinas, para capitalizar tudo aquilo que foi conquistado nos dias sagrados de Rosh Hashanah, os dez dias de Tchuvah, no dia de Yom Kippur, durante todos os dias de Sukkot, etc. Então, tudo isso fica concentrado no dia de Oxonarabá, quando damos essas sete voltas, depois há um outro ritual, enfim, com Aravot, etc. Em resumo, amanhã é um dia especial. Então, cada um que tiver oportunidade, aproveite para dizer um pouco mais de Teilim, de Salmos, para atrair mais bênçãos e não só consolidar a boa Hatimah, o bom selo que já foi seguramente expedido, mas ainda para acrescentar, trazer mais bênçãos ainda nas nossas vidas. E assim vai passar o dia de amanhã, o último dia de Sukkot, o sétimo dia de Sukkot, chamado Oxonarabá. E amanhã à noite nós já estamos, quer dizer, saindo do Oxonarabá, nós já chegamos numa outra data, numa outra data festiva, que já é um Yom Tov, é um feriado religioso, feriado religioso bíblico, e cabe notar que assim como diversas outras datas, esses feriados bíblicos em Israel são observados apenas por um dia, conforme consta na Torá, e por motivos diversos, até técnicos e também místicos, que não cabe aqui explicar aqui nesse momento, essas festas que em Israel são comemoradas apenas um dia, na diáspora fora de Israel, elas são celebradas por dois dias. Então, em Israel, amanhã à noite, começa a festa bíblica de Shemini Atzeret, junto com Simchat Torah. No mesmo dia, em um dia só, estarão em Israel comemorando Shemini Atzeret e Simchat Torah, que vem depois de Sukkot, e para nós na diáspora, essa festividade é dividida em dois dias. Amanhã à noite, domingo à noite, segunda, estaremos comemorando, celebrando Shemini Atzeret, esse é o nome bíblico hebraico da festa, e segunda noite e terça, nós vamos estar celebrando Simchat Torah, a festa de alegria da Torah ou com a Torah. E vamos falar então um pouco dessas datas que se iniciam, dessas datas sagradas, desses Yamim Tovim, dias, feriados religiosos especiais, que não apenas vêm na sequência de Sukkot, Shemini Atzeret, Shemini significa oitavo. Interessante que Shemini Atzeret, até tecnicamente, ou no Talmud, na Alahá, em vários aspectos, é considerada uma festa à parte, uma festa per si. Por isso, mulheres que vão acender velas amanhã à tarde, como também na tarde seguinte, na segunda-feira, vão dizer a brahá de Shekhe Yano, não só a brahá referente ao acendimento da vela de Yom Tov, mas também aquela brahá que é feita quando datas ou mitzvot sazonais aparecem uma vez por ano, nós agradecemos a Deus, que nos deixou vivos, nos manteve, nos fez chegar, nos trouxe até essa data, até essa celebração. Isso é dito só quando há um evento novo, uma data nova. Então, aqui, a data de Shemini Atzeret é considerada uma festa à parte, mas, ao mesmo tempo, ela se chama Shemini Atzeret, o oitavo dia, porque é o oitavo em referência à Sukkot. Então, ele tem a ver, ele vem na sequência de Sukkot, mas é algo mais, algo diferente. E, em Shemini Atzeret, como nós falamos, perdura o espírito de Sukkot, diz Man Simchateinu, período de alegria. Essa semana é a semana mais alegre do calendário judaico, que a Torá prescreve alegria, e trazer alegria. E essa alegria, ela vai subindo num crescente, no judaísmo sempre se acrescenta. Nós nunca ficamos parados no mesmo lugar. Se aquilo que fizemos ontem já foi bom, mas hoje nós devemos acrescentar, nós devemos crescer, nós devemos adicionar. E assim também na alegria, a cada dia que passa. Portanto, quando chega o final de Sukkot, ou depois de Sukkot, Shemini Atzeret e Simchatorá, que na nossa liturgia, nas nossas rezas, são chamadas e consideradas Zman Simchateinu, período da nossa alegria, aqui nós chegamos ao auge da alegria, ao máximo da alegria. Máximo da alegria ocorre em Israel, nesse dia único de Shemini Atzeret e Simchatorá, e na diáspora, isso é diluído, dividido, ou talvez até multiplicado, em dois dias, Shemini Atzeret e Simchatorá, começando a partir de amanhã à noite, domingo à noite, esse ano, segunda-feira, segunda-feira à noite, Simchatorá, até terça-feira, ao entardecer. Falando um pouco sobre Shemini Atzeret, a diáspora, o dia de amanhã à noite, o primeiro dia de Yomtov, de celebração agora, após Sukkot. Shemini, nós falamos que significa oitavo. Esse oitavo é em relação ao primeiro dia de Sukkot. Depois de uma semana inteira, comemorando Sukkot, sete dias completos de Sukkot, vem essa festa de Atzeret, por isso é chamada de Shemini Atzeret. O oitavo, que vem depois do sete de Sukkot. O que significa Atzeret? Quem conhece um pouco de hebraico, ou quem já foi para Israel, e vê as placas, sabe aquelas placas de pare, quando não tem farol na esquina, mas você tem que dar prioridade para o carro que vem na outra direção, na outra via, então, a famosa placa da mão vermelha, em Israel está escrito Atzor. Atzor significa parar. Interessante que aqui, Atzeret, também tem a ver com uma parada. É uma parada técnica, mas aqui seria como, espiritualmente falando, como uma parada para incorporar, para interiorizar, para absorver, tudo aquilo que aconteceu, nos últimos dias, nas últimas semanas. De certa forma, a Shemini Atzeret é o fecho de ouro, assim como no colar de pérolas. Então, você vai acumulando pérolas, mas no final tem que ter um fecho, para que essas pérolas, não caiam, não vão embora. Então, assim também, nessa dimensão do tempo, nessa corrente de tempo, que nós tivemos nessa alta estação judaica, do mês de Tishrei, já ainda começando até no mês passado, de Elul, com tantas celebrações, com tantas datas especiais, com tantas mitzvot, e como nós explicamos, cada uma dessas datas é uma data-chave, cada uma ao seu modo, é uma data que atrai alguma coisa para o ano inteiro, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, cada data atrai e desencadeia uma determinada dimensão de espiritualidade, ou até de bênçãos materiais, que vão nos acompanhar o ano todo. Atseret, mini Atseret, é o momento de laatsor, de parar, consolidar, fechar, não é? É o gran finale, é o momento de dar o fecho de ouro para tudo isso, quando estamos chegando ao final desse longo, extenso período, dias muito intensos, uma verdadeira maratona espiritual, como nós dissemos. Então esse é o momento da gente parar, e consolidar, e fechar, e capitalizar, não é? Como alguém que encheu as suas malas, ou o seu container, agora tem que fechar, para isso não cair, não é? Tem que, para guardar isso, para a gente poder usufruir disso durante o ano todo. Esse é o sentido mais literal, os livros místicos nossos mais profundos, eles nos esclarecem, nos dizem, que nessa festa, nesse dia sagrado de Shemini Yatseret, nós juntamos tudo aquilo, todas as revelações espirituais, todas as revelações divinas que ocorreram, durante todo esse período, todas essas semanas, esses dias que passaram, do mês de Tishrei, esse mês repleto de significado, repleto de conteúdo, de espiritualidade, então tudo isso é reunido, tudo isso se junta, no dia de Shemini Yatseret, e é um momento, também trazido nos livros, que Yatseret vem de Klita, os livros místicos falam que esse é o momento de absorver, absorver, interiorizar, internalizar, todas essas revelações, tudo aquilo de grandioso que aconteceu, em Rosh Hashanah, em Yom Kippur, a nossa Tshuva, a nossa elevação, o nosso retorno a Deus, até nosso arrependimento, nossa correção, nosso resgate de espiritualidade, nossa reconciliação com o Criador, nossa alegria em Sukkot, de ter retornado, de ter se reencontrado, enfim, o momento de absorver, de interiorizar tudo isso, é em Shemini Yatseret. Se fala que durante todo esse tempo, seria como se a gente estivesse semeando, arando, preparando o terreno, semeando, plantando, Shemini Yatseret, é o momento já que aquilo aflora, e é o momento de colher, recolher tudo aquilo que nós produzimos, em termos espirituais, para que isso não seja deixado para trás, Deus nos livre, que isso não evapore simplesmente, que a gente passou pelas festas e esqueceu, não, é o momento de deixar isso enraizado dentro de nós, todos esses sentimentos nobres, sublimes, elevados, todo esse amor, carinho, pelo judaísmo, pela Torah e mitzvot, que se expressou durante todo esse tempo, Shemini Yatseret é o momento de reunir, capitalizar, absorver e interiorizar tudo isso, é o momento de trazer isso para dentro de nós, bem no âmago, bem no íntimo do nosso coração, da nossa alma. Interessante também, que já que o dia é chamado Shemini Yatseret, oitavo, observam os mestres místicos, a palavra Shemini, além de oitavo, primeiro tem o sentido, o significado de oitavo, que já é algo profundo e elevado, se diz o que é o oito, oito é o que vem depois do sete, estamos sendo óbvios, mas o que é sete? Sete é o ciclo da vida, é o ciclo da natureza, por isso a semana tem sete dias, por isso no judaísmo nós encontramos tantas coisas com o número sete, desde sete dias de júbilo, de bençãos matrimoniais após o casamento, Deus nos livre às vezes o contrário, sete dias de luto, o shive na partida de alguém, amenorar com sete braços, nós temos diversas coisas no judaísmo, por quê? Porque sete representa o ciclo da natureza de forma completa, isso é o significado do sete, por isso nós temos diversas celebrações também, festividades nossas ligadas com o sete, o próprio dia do shabat, que representa o que há de mais elevado na natureza, etc., o sétimo dia, o que representa o oito? O oito representa o sobrenatural, o transcendental, aquilo que vem após e acima da natureza, aquilo que já é divino, isso representa o oito, aquilo que está acima do ciclo convencional da natureza, que é simbolizado, o ciclo completo da natureza, a plenitude do campo natural, etc., está indicada no número sete, o número oito indica aquilo que está além, que está acima disso, aquilo que transcende, que é mais elevado, por isso, por exemplo, algumas coisas que são até supraracionais, o brit milah, a circuncisão, a Torá prescreve que seja feita no oitavo dia de vida, por quê? Porque isso também é algo, esse pacto com Deus, não é uma coisa lógica, não é uma coisa natural, com uma semana de vida, submeter um menino a esse tipo de cirurgia, a circuncisão, mas isso é algo supraracional, sobrenatural, transcendental, por isso ocorre no oitavo dia, Shemini Yatser também tem uma dimensão transcendental, sobrenatural, é um dia que está acima de todos os padrões da natureza, é um dia que tem uma elevação magnífica, por isso também é interessante que a palavra Shemini, em hebraico, oitavo, é da mesma raiz que Shamen, um sujeito Shamen hoje é um sujeito gordo, obeso, mas o que isso indica? Interessante que o sétimo mês, o mês de Tishrei, é chamado Sheva da palavra Sova, só invertendo o pontinho no Shin, Shvi'i, não é? Que Masbiyah é um mês farto, um mês abundante, de festas, de datas significativas, de mitzvot, então Sheva, Shvi'i, Sova, isso significa farto repleto. Shmone, que tem a ver com Shamen, como nós falamos, é obeso, gordo, é mais do que repleto, é mais do que cheio, é aquilo que já está excedendo, não é? Isso indica também Shmini Atzeret, o transcendental, aquilo que supera, não é? Não só as bênçãos convencionais, mesmo na sua plenitude, preenchendo mais do que isso, aquilo que extravasa, aquilo que, não é? Já é gordura e a nata, por assim dizer. Assim também, não estamos brincando com palavras, não é? Mas hebraico é o idioma sagrado, e por isso cada palavra tem um significado, e a raiz da palavra, também a palavra Shmini, de oito, tem a ver com Shemen. Shemen, em hebraico, significa azeite. O azeite, azeite de oliva, azeite que ilumina, que produz luz. Então, assim também se fala que essa data tem o potencial de Shemen, de fazer brilhar, de iluminar, e tudo isso eu estou trazendo para vocês de forma muito rápida e concisa, conceitos muito profundos que estão nos livros místicos, mas só para dar uma noção da riqueza dessa data, do conteúdo, do potencial, nessas datas, se o Shana Rabaj era grande, Shmini Azzeret, mas ainda, num crescente, e os mestres nossos, eles nos dizem, interessante também, quem notar vai perceber, que Shmini Azzeret cai no mesmo dia que o Shana da semana, todos os anos. Quem se lembra, o Shana esse ano, também era domingo à noite, segunda-feira, e de fato, assim dizia o rabbi anterior, que tudo o que se obtém em Rosh Hashanah, Rosh Hashanah é um dia que os portões celestiais estão abertos, o dia do julgamento, o dia de atrair, as bênçãos, etc., tudo o que pode ser obtido em Rosh Hashanah pode ser obtido também em Shmini Azzeret, com uma diferença, em Rosh Hashanah, tudo é obtido mais através de um serviço nosso, através de amargura, arrependimento, penitência, amargura, etc., esse é o tom de Rosh Hashanah, por assim dizer. Tudo aquilo que pode ser obtido em Rosh Hashanah através de amargura, pode ser obtido de igual forma em Shmini Azzeret, através de alegria, através de cantos e danças com a Torá, como nós vamos ver mais adiante. Ou seja, em Shmini Azzeret, e por isso, Shmini Azzeret cai exatamente sempre no mesmo dia da semana de Rosh Hashanah, indicando isso que o mesmo potencial presente no dia elevadíssimo sagrado de Rosh Hashanah, dia do julgamento, de inscrição, no livro, isso também pode ser produzido em Shmini Azzeret. Mais do que isso, falam os nossos mestres que toda benesse física, material, espiritual, nos campos chamados campos essenciais da vida, conforme descritos pelos nossos sábios, Bane Haye Umezoyne, em arabaico, Banim, filhos, todas as bênçãos familiares que nós queremos, Nahes dos nossos filhos, termos orgulhos deles, que eles sigam no bom caminho, que tragam para nós essa satisfação pessoal que somente uma família pode preencher e trazer, Haye, vida, vitalidade, longa vida, incluindo uma vida saudável, saúde, cura, longa vida, Mesonei, Mesonot, que seria o nosso ganha-pão, o nosso sustento, nossa Parnusse, etc., que tudo isso venha de forma abundante e se fala que toda essa benesse física, material, espiritual, em todas as áreas vitais da vida, tudo aquilo que foi delineado, tudo aquilo que foi designado em Rosh Hashanah, como nós falamos, que as cotas dessas bençãos já são determinadas entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Então, as cotas já foram designadas, mas isso tem que ser ainda atraído, isso tem que ser trazido para o campo físico, terrestre, material, de forma palpável, que essas bençãos, que essa energia, que essas cotas não fiquem apenas num plano abstrato espiritual, elas têm que ser trazidas de forma concreta, efetiva, na nossa vida material, no mundo terrestre. Quando ocorre isso? Quando se atrai essas bençãos para, não só perto de nós, para a nossa vida aqui nesse mundo, etc., isso tudo é atraído em Shminyatseret, amanhã, noite, segunda-feira, na data sagrada de Shminyatseret. Por isso, também, os mestres da Kabbalah, eles observam que Shminyatseret vem depois dos sete dias de Sukkot. Sukkot é a choupana, a cabana que nos envolve, nos cerca, é o teto natural de folhagem que está sobre nós, permitindo que a gente até veja as estrelas e se lembre de Deus de uma forma mais intensa, mas, de qualquer forma, a sukkah está por cima de nós, nos envolvendo, a sukkah nos cerca por cima e de todos os lados, mas ainda, isso representa uma energia divina, mas que ela ainda está de forma envolvente, ela está nos cercando, mas está por cima, na linguagem mística como makif, makifim, uma coisa envolvente, mas não ainda internalizada. Então, se diz que todas as brahot que nós evocamos, toda a energia que nós atraímos em sukkot, mas que talvez ela ainda paire por cima de nós, ainda esteja apenas na forma, a sua forma envolvente. Por quê? Porque é uma energia muito elevada, muito intensa, muito forte, e por isso é difícil absorver e internalizar isso. Será que nós estamos aptos, adequados, capacitados de absorver isso no nosso interior? Então, durante sukkot e supair ainda de uma forma envolvente sobre nós. Quando chega Shemini Yatseret, isso é o momento de absorver, interiorizar, trazer isso para dentro de nós, ou seja, capitalizar, trazer todas essas bênçãos para dentro de nós de forma bem palpável, de forma efetiva, que isso se materialize, se concretize na nossa vida física, material, terrestre, não só de forma abstrata e espiritual, mas tachlis, como se diz, até de forma física e material. E, por isso, inclusive, se fala que o versículo bíblico nos diz sobre essa festa, Atzeret Tielachem, essa festa de Shemini, Atzeret Tielachem, será para vocês, não só que vocês irão celebrar, será para vocês, ou seja, será momento de trazer para vocês, para as suas vidas físicas, materiais, terrestres, emocionais, enfim, seus relacionamentos, tudo aquilo que a pessoa precisa, Atzeret Tielachem, será para vocês, essa é uma festa, é um momento de trazer para vocês, dentro de vocês, todas essas bênçãos que a gente vem rezando, atraindo e desencadeando nesses últimos dias, nessas últimas semanas. e de fato se fala que em Shemini Atzeret nós recebemos um fluxo divino que vai nos acompanhar pelo ano todo, fluxo divino que inclui dentro de si todas as nossas necessidades, tudo aquilo que precisamos em todas as áreas, aquilo que vai nos acompanhar o ano todo, quando nós recebemos e captamos isso efetivamente em Shemini Atzeret. Por isso, também em Shemini Atzeret vai ser um momento nas sinagogas, na segunda-feira de manhã que nós vamos começar a fazer uma inversão térmica na reza, como dissemos, e fazer alusão às chuvas no início da Amidá, nós vamos começar a dizer que Deus faça baixar a chuva, mas fazendo alusão não só à chuva, mas a todas as bênçãos divinas que vêm de cima, que agora é o momento, como dizendo, Deus, até agora nós fizemos nossa parte, tudo o que precisava fazer no mês de Elul, Slichot, Rosh Hashanah, 10 dias de chuva, Yom Kippur, Sukkot, etc. Deus, agora faça você também a sua parte, Mashi Varuach, Mori Dagesha, faça descer todas as bênçãos que elas cheguem de forma palpável até nós. e esse momento magnífico de Shemini Yatseret na diáspora prossegue depois na segunda-feira à noite com Simchat Torah. Israel, como nós falamos, isso é comemorado num dia só, concentrado num dia só, a Terra Santa, lá eles têm esse poder de juntar tanta santidade e apenas um dia aqui nós precisamos de dois dias para produzir esses efeitos, mas segunda-feira à noite esse ano é a noite de Simchat Torah. Na liturgia no Sidur, nós continuamos fazendo a reza mencionando como Shemini Yatseret, mas nós chamamos essa data, esse último dia de celebração, de comemorações de Simchat Torah, a alegria da Torah ou a alegria com a Torah. porque nesse dia, que não na noite de Simchat Torah, mas no dia seguinte, nós vamos fazer a leitura da Torah encerrando o ciclo de leitura. Nós vamos ler a última paraxá da Torah, a última paraxá do Deuteronômio, paraxá chamada Vezot Abrahá, que nos traz as bênçãos que Moshe proferiu antes de falecer para cada uma das doze tribos. Então, essa é a leitura final. Com isso, nós vamos concluir um ciclo de leitura da Torah, que isso é um motivo de grande comemoração e celebração. Mas até para não dar margem de promotoria para Satã, etc., eles terminaram e agora esqueceram, não? Então, a gente imediatamente já recomeça um novo ciclo de leitura. Então, no próprio dia de Simchat Torah, nós vamos retirar da Arca Sagrada, são aqueles poucos e raros dias quando se retira da Arca Sagrada, nada menos que três Sefer Torahs para a leitura. Então, em um, nós vamos terminar a leitura da Torah com Vezot Abrahá, no último, nós vamos ler o trecho das oferendas de Shemini Yatseret, de Simchat Torah, e no livro intermediário da Torah, nós vamos iniciar a leitura do início, do Bereshit, do Gênesis, que depois vai seguir sendo a leitura do próximo Shabat, se Deus quiser. Mas, a alegria máxima de Simchat Torah está ligada com isso, com a nossa festa, nossa celebração de encerramento, de encerramento de um ciclo de leitura. E como a Torah é infinita por a Torah, a Torah é divina, então, a Torah nunca termina de ser lida, estudada, aprendida, sempre há mais o que ler, se aprofundar, descobrir, então, não só que nós encerramos um ciclo, imediatamente a gente já sabe, estamos satisfeitos por termos, durante o ano todo, lido, estudado, vivenciado a Torah, com suas porções semanais, mas imediatamente a gente já aproveita para reiniciar o próximo ciclo. Esse é um dos motivos que a gente dança com a Torah, em Simchat Torah, em torno da arca, em torno da mesa de leitura da Bimá, e a gente dança em círculos, dando voltas infindáveis, incontáveis, segurando a Torah, alguns segurando a Torah, passando a Torah de mão em mão, abraçando a Torah, beijando a Torah, junto com nossos filhos, junto com nossas crianças, que carregam bandeirinhas alusivas a Simchat Torah, etc. Nós damos círculos e círculos e círculos, por quê? Porque o círculo não tem nem começo nem fim. E assim a Torah, a Torah é divina, a Torah é infinita, graças a Deus. Nunca terminamos de estudar, sempre podemos descobrir novos enfoques, novas mensagens, novas instruções, ensinamentos que enriquecem nossa vida, que iluminam a nossa vida. Então, essas danças em círculos infinitos representam também a infinitude da Torah. Mas, tecnicamente falando, são feitas sete acafotes, sete voltas em torno da bimá, da mesa de leitura. Sete é a volta oficial, que é conduzida por alguém, em geral, ou um chazan, ou uma pessoa honrada para segurar a Torah em cada uma dessas sete vezes, pronunciando determinados versículos, depois se continua dando várias voltas, dançando, cantando, celebrando. Mas, essas chamadas sete acafotes, elas estão associadas aos sete poderes emocionais da nossa alma e se diz que o objetivo dessas sete voltas é imbuir o nosso coração, os nossos sentimentos, nossas emoções de judaísmo, de espiritualidade, de divindade, etc. E, por isso, nós damos essas sete voltas. Também se fala que, através dessas sete voltas, nós atraímos e desencadeamos um fluxo de energia divina que passa pelas sete sefirot superiores, por assim dizer, de ordem emocional, aquilo que vem da bondade divina, aquilo que vem da misericórdia divina, e assim por diante de cada uma das sefirot. E quem reparar, quem é um pouco iniciado e conhecedor desses conceitos místicos, vai perceber ver no sidur, que os versículos que nós dizemos em cada uma dessas sete acafot, dessas sete voltas iniciais com a Torá, está relacionado e associado a cada uma dessas sefirot, desses atributos divinos ou desses poderes emocionais na nossa alma que correspondem aos atributos divinos, a chesed, burá, conforme pode-se verificar e se perceber, se constatar, nos versículos que são ditos ao realizar, ao iniciar essas voltas festivas com a Torá na sinagoga, principalmente na noite de Simchat Torah, por mais que nós repetimos isso, já começa na noite anterior, nós repetimos isso também no dia de Simchat Torah de forma mais abreviada, mas o auge das danças com a Torá, da celebração, da cantoria, das danças, etc., sem dúvida alguma é na noite de Simchat Torah esse ano, na segunda-feira à noite, talvez a data mais alegre do nosso calendário, mais celebrada nas sinagogas com a Torá, com uma alegria intensa, uma alegria máxima. Interessante e curioso que essa alegria com a Torá nós celebramos e comemoramos não estudando a Torá na noite de Simchat Torah. Tem noites, por exemplo, na noite de Shavuot, data da entrega da Torá, nós passamos a noite em vigília, lendo e estudando a Torá a noite inteira. Aqui não. Nós mantemos a Torá fechada, nem abrimos a Torá na noite de Simchat Torah. Nós simplesmente carregamos a Torá e dançamos com a Torá fechada. Porque se nós abríssemos a Torá para estudá-la, haveriam diferenças entre Eudim. Tem aqueles que são mais iniciados, mais eruditos, mais conhecedores, tem aqueles que são menos, tem aqueles que são analfabetos, não sabem. E aqui a ideia é, bem no espírito do ano de aquel, de congregação que nós estamos vivendo, congregar todo mundo, que todos participem, que seja algo acessível a todos, que todos possam participar, celebrando, comemorando. Então, uma coisa espontânea aqui, se canta, se dança, se dança, inclusive, se estuda com a cabeça. Na cabeça tem mentalidades diferentes, tem níveis de QI diferentes, tem níveis de conhecimento judaico distintos. Mas aqui, para não enfatizar diferenças, pelo contrário, para promover a união, nós simplesmente dançamos. Dançamos com os pés, todo mundo pode dançar. E é isso que nós fazemos na data sagrada de Simchat Torah. E esse é o dia no qual nós demonstramos nossa alegria, nossa alegria pelo judaísmo, nossa alegria pela Torah, o quanto a Torah é preciosa para nós, o quanto ela é querida para nós. Que a Torah não é um fardo, Deus nos livre, pelo contrário, nós pegamos, abraçamos, beijamos. A Torah é querida para nós, nós demonstramos e ostentamos isso com todo orgulho e com toda satisfação. com todo prazer, com toda alegria e com isso nós também demonstramos a Deus o nosso compromisso com a Torah e que nós assumimos esse compromisso, mas com prazer e satisfação. Nós abraçamos a Torah, de certa forma, nós caminhamos com a Torah, nós conduzimos ela. A Torah não anda sozinha. Quem caminha com a Torah, quem leva a Torah para o mundo todo somos nós, o povo do livro. Como o Rabino Sachs dizia, falecido Rabino Sachs, falava Jonathan Sachs, você conhece algum outro povo que dança com o livro? Nós pegamos o livro, o pergaminho da Torah, e dançamos horas a fio com isso, de forma, com júbilo, de forma, assim, ilimitada, transcendendo limitações, expressando nosso orgulho, nossa satisfação, nossa alegria pela Torah, pelo judaísmo. isso tudo se reflete, isso é o final da celebração de todos esses dias sagrados. Nós nos alegramos com a Torah, nós sabemos que a Torah também está alegre conosco por sermos nós portadores da Torah, mensageiros da Torah, que levam a Torah para o mundo todo. e isso também reflete e fortalece o nosso compromisso de seguir implementando a Torah. Vamos continuar nesse novo ciclo que se inicia em seguida, estudando, aprendendo, se aprofundando, fazer isso com prazer, com entusiasmo, também ensinando, transmitindo a todos aqueles que a gente pode, começando talvez pelos nossos filhos, nossos familiares, nossos amigos, etc. Mas tudo isso está simbolizado na alegria máxima de Simchat Torah que se manifesta nas sinagogas e, enfim, em todas as instituições judaicas. Esse é o momento de dançar. O que é dançar? Como o mestre racídico dizia, na hora que dançamos, nós tiramos o pé do chão. Nós nos desprendemos do plano terrestre. Às vezes, nós estamos quase numa areia movediça, estamos tão presos ao material, ao materialismo. Simchat Torah dançar significa levantar os pés do chão, quase, entre aspas, levitar espiritualmente. Se desprender, mostrar que nossa vida não é só o plano terrestre, não é só o material. O que dá significado e sentido à nossa existência não é o terrestre e o materialismo, mas sim a elevação, a espiritualidade e um momento mágico, um momento lindo, um momento magnífico, de alegria, de júbilo, de felicidade, um momento que expressa tudo isso, é o momento sagrado de Simchat Torah, que nós vamos celebrar, se Deus quiser, na segunda-feira à noite e no dia seguinte também, na terça-feira, nas sinagogas. E aqui, realmente, fica a recomendação. Primeiro, nós estamos no ano de aquel, de congregação, de se reunir, o quanto mais possível, mas não percam essa oportunidade, todo mundo que tem uma sinagoga próxima de casa, vá à sinagoga mais próxima, leve toda a sua família, essa é uma experiência única, são momentos, são momentos preciosos, muitas vezes até inesquecíveis, são momentos de alegria, de júbilo, e isso é o verdadeiro judaísmo, que a pessoa não se, não imagine, às vezes a pessoa está presente só em momentos de austeros, de seriedade, de compenetração, e etc., que intimida um pouco. É importantíssimo a gente vivenciar o judaísmo na sua forma mais autêntica, nesse momento de júbilo, de alegria, que ocorre em Simchat Torah. Então, vamos aproveitar ao máximo esses três dias, começando de hoje à noite, a data sagrada de Oshonar Abah, os bilhetinhos adicionais que são adicionados, falar Teilim, etc., Shmini Atzeret, com todo o conteúdo especial da data, e principalmente Simchat Torah, que é o fecho de ouro de todo esse período, simplesmente se alegrar com a Torah. Se conta do pai do nosso Rebbe, quando perseguido pelos comunistas, ele foi banido e exilado, ele era um grande rabino de uma cidade enorme, um dos maiores rabinos da então União Socrata, soviética, e por isso, e ainda com o sobrenome Shnirson, ligado a Lubavitch, que sabiam que o Rebbe de Lubavitch era considerado o maior contra-revolucionário, aquele que era, se opunha ao comunismo, ateísta, etc. E ele, como também seguidor do Rebbe, com o mesmo sobrenome, também foi muito visado, acabou sendo condenado a exílio e acabou até falecendo no exílio. Se fala assim, se conta contra a sua esposa, chegou um momento que ele estava exilado lá, mandavam pessoas para a Sibéria, ele foi em Cazaquistão, fim do mundo, e não tinha comunidade, não tinha ninguém, imagina ele, que era um rabino que o tempo todo era um rabino de uma comunidade de milhares e milhares de pessoas, grandes sinagogas, ele sozinho, assim, se fala que ele colocou um livro numa cadeira, não tinha sinagoga, não tinha minha, e dançou, deu as suas voltas em torno da cadeira onde estava o livro, mas não deixou de celebrar também as festividades. De qualquer forma, vamos celebrar ao máximo, graças a Deus, aqui não temos essas limitações, então vamos aproveitar ao máximo essas datas com todo o seu conteúdo, atrair todas as suas bênçãos e principalmente atrair muita alegria, e essa alegria está conectada e derivada de Simcha Torá, da alegria da Torá, fonte das bênçãos, alegrar-se com a Torá, isso traz alegria para todos nós durante todo o ano. A gente sempre falava de comentar por 120 anos do Rebbe, alguma coisa sobre o Rebbe, nós temos cerca de, me parece, 600, 700 pessoas que tiveram depoimentos gravados em vídeo, algo muito interessante, elas contaram a sua experiência com o Rebbe, quando estiveram em audiência com ele, conta um homem que era um homem de negócios e ele, enfim, ele tinha muitos, tinha rabinos conhecidos no seu círculo de relacionamentos e até, me parece que ele era de Inglaterra, insistiram com ele e falaram, você precisa conhecer o Rebbe, enfim, até que ele marcou, marcou uma data, uma audiência na próxima viagem que ele fez para ter uma audiência particular com o Rebbe. ele entrou no Rebbe, um pouco diferente de todas as outras pessoas que viam, derramavam a alma e tinham pedidos de todos os tipos, pedidos de bênçãos, de ajuda, conselhos, etc. O homem entrou, o Rebbe perguntou para ele o que vai, como vai, o que lhe traz aqui, ele precisa de almoço, ele falou, não, o Rebbe Baruchachá, minha vida está muito boa, eu gosto de boa saúde, tenho uma linda família, os negócios estão muito bem, eu faço minha parte no ativismo comunitário, etc. O Rebbe perguntou, mas então, por que você veio aqui? Então, ele falou, olha, meus amigos muito insistiram, falaram que eu precisava conhecê-lo, conhecer o Rebbe, então, eu vim aqui, realmente, é um prazer conhecê-lo, etc. e daí ele falou, Rebbe, eu posso lhe fazer uma pergunta, sabe, eu, antes de entrar aqui no seu escritório, na sua sala, eu vi uma fila de pessoas, dezenas e dezenas de pessoas esperando hoje à noite ainda para entrarem aqui, eu vejo, e falaram que todas as noites dessas audiências é assim, tanta gente vem lhe procurar, vem lhe recorrer, por que tanta gente vem procurá-lo? me explique qual o seu segredo, por que que eles vêm lhe procurar? E o Rebbe respondeu para ele, sabe por quê? Porque eu sou um bom amigo, eu procuro ser um bom amigo. O homem falou, puxa, mas eu também tenho amigos, imagino, quero crer que eles sejam bons amigos, mas eles não ficam na fila altas horas da noite ou da madrugada esperando para falar comigo. E por que que o senhor é diferente? O Rebbe falou, você tem certeza que você tem esses bons amigos? Você sabe que é ser um bom amigo? Por quê? Ele falou, olha, eu sou um bom amigo de todos que vêm aqui, sabe por quê? Porque quando cada um entra aqui na minha sala, eu deixo de lado todo o resto. Eu, como assim, esqueço de todo o resto e eu presto atenção e me ligo à pessoa como se nada mais existisse no mundo. Eu me foco na pessoa, naquilo que ela está falando, naquilo que ela está pedindo, me envolvo com ela como se nada mais houvesse no mundo, nada mais houvesse na minha própria existência, a não ser essa pessoa. isso é ser um bom amigo. E o Rebbe falou, eu acho que é por isso que as pessoas vêm me procurar, me procura. Assim, assim contou esse homem, homem de negócios, pragmático. E daqui a gente aprende, em primeiro lugar, uma definição muito interessante do que é ser um amigo e um bom amigo. Mais do que a escuta ativa, prestar atenção de mostrar um genuíno interesse, esquecer do resto em função do amigo. Mas daqui a gente também vê o trabalho que o Rebbe fazia, o que era um Rebbe, que de fato, para as centenas, para as milhares de pessoas que vinham lhe procurar, para cada um, o Rebbe estava por completo, dedicado à pessoa, envolvido com ela e apenas com ela, que a gente aprenda um pouco disso para nós também darmos atenção para os nossos amigos, nossos companheiros, nossos colegas, nossos familiares, nosso cônjuge, enfim, aprendamos disso, sejamos também bons amigos. Sobre o nosso próximo encontro, eu preciso dizer para vocês que, por enquanto, nós estávamos sempre nesse horário nobre, não é? Por quê? Porque o encontro no Brasil, mas em poucos dias, se Deus quiser, eu vou estar voltando para Israel, então, com diferenças de fuso horário, se Deus quiser, nós vamos continuar. Talvez encontros mais curtos, mas durante o ano de Aquel, mantendo esses encontros virtuais, que são significativos, importantes para todos nós. Eu espero, não quero já me comprometer com a data, mas provavelmente, por causa do fuso horário, eu espero que, antes do próximo Shabbat, Shabbat Bereshit, que é um Shabbat muito importante, que a gente tenha, nem que seja um live de 15 minutos, que provavelmente deve ocorrer, nós vamos divulgar, acho que, sete horas da manhã, no horário brasileiro, que já é início da tarde, de sexta-feira à tarde, véspera do Shabbat, em Israel, mas de qualquer forma, por enquanto, nesses três dias, vamos aproveitar ao máximo, tem um Chag Sameach, uma ótima festa, com muita alegria, um Simchat Torah maravilhoso, aproveitar ao máximo e atrair muita e muita alegria, alegria judaica, nas nossas vidas. Chag Sameach, a todos vocês, e muito obrigado.